A primeira crença limitante para quem tem baixa autoestima, gente. A pessoa que tem baixa autoestima, ela tem dificuldade de dizer não. Ela não consegue dizer não para as pessoas. Mesmo que ela tenha vontade, ela fica guardando, 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 guardando. E quando tem uma situação mais desafiadora, ou quando ela encheu o copo dela, não aguenta mais, ela vai lá e diz um não de uma forma muito tosca, com muita raiva, porque ela está ali guardando muito tempo. E geralmente essa crença de dificuldade de dizer não, acontece lá na infância, quando tem pais muito repressores, quando tem pais que reprimem e dizem que criança não pode falar, que criança não pode se expor, ou pais que colocam muitos filhos de castigo todo o tempo, aí a criança se reprime, então ela fica querendo se sentir amada, e ela cresce depois e passa dizendo sim para todo mundo, achando que aquilo ali é uma forma de amor. E não é. Na verdade é uma forma de fazer uma coisa que ela não gosta, porque ela não tem coragem de dizer não. Então isso é uma crença limitante para quem tem uma autoestima baixa. Outra coisa, fazer coisas que não gosta, apenas para agradar os outros, e ficando insatisfeito consigo mesmo. Sabe, quando alguém te convida para sair, você não tem coragem de dizer que não está com vontade, aí você, ah tá, eu vou lá, vou fazer isso mesmo. E não se posiciona, não diz, não, eu gostaria de fazer aquilo, eu gostaria de fazer uma outra coisa. Uma pessoa que fica fazendo as coisas para agradar outras pessoas também tem problemas na autoestima. E essas crenças, elas vão acumulando energia, energia no nosso corpo e energia negativa. Por quê? Por que a Andresa que acumula energia negativa no nosso corpo? Gente, nosso corpo tem uma energia sutil. Por exemplo, quando uma pessoa morre, morreu, acabou essa energia sutil. Então, para a gente estar vivo, essa energia sutil tem que estar fluindo. E ela tem que estar em equilíbrio. E quando a gente tem pensamentos, sentimentos negativos como medo, ansiedade, insatisfação, devido a essas crenças, nós ficamos bloqueando a nossa energia sutil. E aí, por isso que começam a surgir dores, a pessoa começa a se sentir cansada, parece que carrega um fardo nas costas. Você vê a expressão dela, você vê que a pessoa não está bem. Por quê? Porque ela está acumulando aquela energia negativa, ela está bloqueando os meridianos dela por onde passa essa energia sutil, devido a essas crenças. Outra crença limitante, relação de amizades superficiais. Aquelas pessoas que querem ter muitos amigos. Ah, eu tenho um monte de amigo. E que, na verdade, nenhum deles talvez realmente seja amigo. Por quê? Porque é uma relação superficial, só para dizer que tem amigos. Outra coisa, quando você só atrai relacionamentos amorosos destrutivos, que são insatisfatórios, aquelas pessoas que só atraem aquela famosa frase, eu tenho o dedo podre. Só atraem o tipo de pessoas que vai trair, que vai enganar, que vai... Mas é porque a pessoa está vibrando numa energia tão ruim em função dessas crenças com baixa autoestima que ela termina atraindo outras pessoas que estão na mesma energia vibracional dela. Mas tudo está nas crenças. Mudou a crença, mudou a vida completamente. Por isso que a gente diz assim, na física quântica, Ah, eu vou, eu quero cocriar a minha realidade. Mas eu estou pensando com o ego, tá? Eu quero, consciente eu quero. Mas o que me governa, o que comanda, é o quê? É o que está no inconsciente. Aquelas crenças que estão no inconsciente, que você não percebe, é que vão criar a sua realidade. Então você pode dizer firmemente agora, eu quero mudar a minha vida. Eu quero a minha vida sim. Mas se você não identifica qual é a crença e não muda a energia, você cocria a vida que está ali no teu inconsciente. Porque a consciência cria a sua realidade. Mas o que está a fundo na tua consciência? Que está lá na tua consciência, que você pode dizer também na tua mente subconsciente. O que está na tua mente subconsciente que está criando a realidade que você está vivendo hoje? O que está na tua mente subconsciente que está atraindo as pessoas que você atrai hoje? O que está na tua mente subconsciente que está atraindo pessoas que você não quer? Pessoas invejosas, pessoas que querem passar a perna em você. O que está na tua mente subconsciente? Porque é isso que cria a tua realidade. Quando nós assumimos a nossa autorresponsabilidade pela nossa vida, pelo aquilo que nós pensamos de forma consciente ou inconsciente, nós mudamos a nossa vida. Por isso que identificar as crenças é fundamental para quem quer mudar a vida. Se não identifica essas crenças, não muda. Então vai sempre atrair relacionamentos de tantos amorosos como também nas amizades. Pessoas que querem só tirar a vantagem todo o tempo. Por quê? Porque tem uma crença limitante da pessoa. A próxima crença. Não consegue atrair ou manter relacionamentos amorosos. Essa pessoa nunca encontra o parque perfeito, nunca encontra a pessoa que ela gosta. Aí ela diz o quê? Assim, não tem homem. As mulheres estão dando muito em cima. Eu não tenho mulher. As mulheres não querem compromisso. Na verdade, é essa crença que a pessoa tem. E aí ela acredita que isso é a realidade dela. Vai cocriar essa realidade. Então não adianta estudar física quântica. Se enquanto não muda o paradigma, que são essas crenças, tem que mudar. E aí a física quântica, o ativismo quântico maravilhoso que tem por aí, faz sentido. Porque você primeiro muda aquilo que está lá no teu subconsciente. Aí você passa a criar realmente a sua realidade. Olha só. A próxima crença. Medo e dificuldade em lidar com as críticas. Pessoas que não aceitam críticas. Você vai falar uma coisa para ela, ela pensa que é uma crítica negativa. E ela já sai ali brigando. Ela sai dizendo, isso não é para mim. Por quê? Porque talvez lá na infância, talvez ela tenha recebido muita crítica. Pais severos. Pais que criticam. Pais que dizem todo tempo que nada está bom. O filho chega na escola. Olha só, te dei nota 10, pai. Olha a minha prova. E o pai diz lá, não fez nada mais do que tua obrigação. Eu te pago o teu sustento, eu pago o teu colégio. É isso aí mesmo. Sabe? Não valida. Não tem uma comunicação de amor. Não incentiva. Então, fica aí. A pessoa se cria com medo de receber qualquer crítica. Toda crítica, ela interpreta como uma crítica negativa. Então, pessoas que têm medo de receber críticas, porque ela tem uma baixa autoestima. Sentimentos de culpa por situações passadas. Ou também por situações presentes. Eu já peguei muito cliente. Olha só, é muito cliente. Eu quero falar homem ou mulher, tá? Muitas pessoas com traumas de violência sexual. E que carregam uma culpa por terem sido violentadas. Então, tem que identificar, tem que ir a fundo. Porque isso leva a pessoa sempre pra tudo. Sempre com culpa, com culpa, culpa. Enquanto a pessoa não limpa esse trauma, enquanto a pessoa não desbloqueia essa energia, faz a ferramenta certa, que é o exercício certo, ela carrega uma culpa. Eu já atendi muitas mulheres que carregavam culpas por terem sido violentadas. E quando elas limparam, desbloquearam essa energia, a vida aconteceu assim. Fez o exercício de manhã, de tarde a mudança já estava acontecendo na vida da pessoa. Já surgiu oportunidades, ela já conseguiu melhorar no trabalho. Por quê? Porque limpou essa energia que está ali, desbloqueou. A próxima crença, olha só. Quem tem baixa autoestima. Facilidade em se magoar e dificuldade em perdoar. Qualquer coisa que tu fala pra pessoa, ela já toma pra ela. E o ego, né? O ego fraco. A pessoa acredita que o outro não gosta dela. Ela fica triste, ela chora. Mas, na verdade, é a baixa autoestima. Então, e ela não consegue perdoar. Ela não consegue soltar, ela fica alimentando raiva. E a pessoa que não consegue perdoar, ela não consegue prosperar em nenhuma área da vida dela. Porque o perdão, eu já falei isso em outros vídeos meus no canal do YouTube, ele é uma toalha mágica. Ele não é pro outro, ele é uma liberdade pra você, uma liberdade emocional. Porque aquele que não perdoa, ele carrega aquela mágoa pra ele, aquela energia. Aquele bloqueio emocional e aquele bloqueio energético fica na vida da pessoa que não perdoa. Então, quando a pessoa perdoa, ela renasce novamente. Mas não é dizer perdoar de boca pra fora. É sentir realmente o perdão. É sentir o alívio daquela energia. E como é que a gente sabe que perdoa alguém? Quando a gente encontra a pessoa, aquela pessoa não tem mais um poder de gerar uma energia negativa na gente. Quando a gente fala da situação, não chora. Quando a gente não fica magoado quando fala da situação. Quando não fala mal, não critica da pessoa. Aí sim a pessoa perdoa. A próxima crença. Essa é a mais sabotadora de todas e eu falo direto dentro da terapia da riqueza. Sentimento de não merecimento. E essa crença acaba com a vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa se sabota todo o tempo. Ela arruma desculpa. Se ela ganha dinheiro, ela dá um jeito de colocar fora porque ela não se sente merecedora. Se ela tá num relacionamento e o relacionamento tá bom, a pessoa é boa pra ela. Enquanto ela não termina o relacionamento, ela não fica feliz. Porque ela vai olhar pro outro, vai projetar no outro uma série de situações. Vai criticar, vai julgar. Por quê? Porque na verdade ela não se sente merecedora. E geralmente pessoas que não se sentem merecedoras foram pessoas que foram abandonadas. Pessoas que se sentiram rejeitadas na infância. Interpretaram uma situação na infância como rejeição. E não curaram aquela mágoa ali. Aquele trauma. Então ela carrega com ela aquele sentimento de não merecimento. E esse sentimento de não merecimento, ela carrega pra vida inteira. Então ela fica sabotando o crescimento. Ela fica sabotando os relacionamentos. Ela sabota o trabalho. Porque ela se sente confortável enquanto não merecedora. Por exemplo assim, a pessoa não aceita nenhum elogio. É uma pessoa que tem uma crença forte de não merecimento. E quando ela é elogiada, ela dá um jeito de elogiar a pessoa também. Por quê? Porque ela não aceita aquilo ali. Ela fica incomodada. Ah, eu sei disso porque às vezes eu estou falando com meus alunos da terapia da riqueza. E eu tenho um hábito de sempre dizer assim. Quando a pessoa me agradece, eu boto sempre escrevo. Pros meus alunos, pros meus clientes. Você merece. Merece. Eu sempre escrevo assim. Eu escrevo merece. Quem, se tem alguém, algum aluno aí meu da terapia da riqueza. Vai confirmar isso aí. Eu escrevo merece com o E que se estende. E tem pessoas que já me relataram, que dizem assim, Andressa, eu fico incomodada quando tu me manda lá, merece. E eu faço mesmo pra ver se a pessoa tem aquela crença ali de não merecimento, pra ela ter que trabalhar. Então, quando ela me diz que está incomodada, eu já sei que ela tem uma crença de não merecimento e ela tem que mudar essa crença. Então, observa isso. Quando você se sente merecedor, mas todos nós, conscientemente, nós nos sentimos merecedores de uma vida plena e abundante. Mas e os resultados? Na prática, você se sente merecedor? Você se sente uma pessoa merecedora? Você adora ser elogiado? Você aceita os elogios? Você aceita as coisas boas da sua vida? Você aceita o crescimento? É nesse ponto que você tem que perceber se você realmente se sente uma pessoa merecedora. Obrigada. Obrigada.